Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo programa do Poddelas. Esse é o Maternidelas. Um programa pra gente falar muito sobre maternidade. Acho que o nome já entrega um pouquinho. E quando eu pensei nele, pensei numa amiga muito querida, que tem tudo a ver com esse assunto. Vidube! Ai, para! Gente, a cara dela, né? Eu tô me achando, eu amo o Poddelas. E o programa de hoje é em oferecimento a Bepantol Baby. Vale o que custa, tá? Você consegue trocar até 520 fraldas com um tubinho de 120 gramas. Vale muito a pena. E outra coisa é essa novidade, que são os lenços umedecidos e coalergênicos de Bepantol Baby. Toda linha tem a presença da pró-vitamina B5, que hidrata a pele do bebê e protege também, deixa longe das assaduras. E tem o carregou de na tela pra um precinho especial de Bepantol Baby, tá? Apeca o celular, escaneia aí e depois não diz que a gente não avisou, porque vale a pena. Não vai perder, hein? Olha só, esse programa vai ser pra gente bater papo mesmo. Não é... Se acostumem, porque não é aquela questão de entrevista, né? De só o convidado fala. A gente vai falar. Não, eu tô feliz, porque eu preciso de amigas mães, né? Então vai vir muita mãe. Vou relatar um pouquinho sobre a minha vida. Vou ser um pouquinho sobre a sua, vai ser uma troca legal. É, vai ser uma troca mesmo. A gente sempre vai ter um tema no programa e uma convidada. Hoje o tema é Engravidei e Agora. E nós temos aqui a nossa convidada de hoje. É a mamãe do Francisco e da Tereza. Com vocês, Thayala. Oi, gente. Pra onde eu olho? Oi, meninas. Oi, seja bem-vinda. Eu espero nunca mais falar essa frase na minha vida, né? Tá ótimo. Mãe de dois, Engravidei e Agora. A sua briga fechadíssima. Dio marcada, Dio e pílula. Porque eu tô com tanto pânico de engravidar que eu tô nos dois. Não faço isso em casa. Aham. Eu acho que eu era noiada. Eu já ia pedir conselho. Ah, então, sabe que tem que ter um terceiro? Eu tô pensando em três. Três o quê? Filhos. Ah, pode ser que funcione. Eu tenho uma amiga que tem cinco. Delícia. Na verdade, eu engravidei quatro vezes, né? Porque eu te perdi dois nenéns e tenho dois filhos. Então, a primeira vez, eu acho que nada se repetiu, assim. Aquele sentimento da primeira vez, o primeiro positivo, é uma coisa tão louca. Como é que se explica isso quimicamente no corpo, né? Porque a sensação é que, literalmente, uma química soltada dentro do seu corpo, uma adrenalina, que isso aconteceu. Foi uma loucura. Foi muito intenso. Pra você, não foi? Não, foi porque eu tinha bebido uma garrafa de vinho um dia antes. Menina, eu tô bebendo o dia seguinte. Gente, é uma pior que eu... Juro. Na hora que eu falei, não é possível que eu tô grávida. Eu bebi uma garrafa de vinho ontem. E agora? Mas dizem que quando a gente não sabe, Deus perdoa. E aí, enfim, quando eu descobri, eu tava em Orlando. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O medo de engravidar na adolescência, né? Eu já tinha, sei lá, acho que 25. Nem lembro quantos anos eu tinha. Já era casada, né? Tudo. E aí, você engravida, você fala, meu Deus, engravidei em adolescência, tô muito nova. E agora? Acho que você foi mais ainda, né? Menina, eu tava ficando fazia três meses. Eu comecei a ficar com ele e com ele falando, eu não quero namorar. Eu não quero ser pai. Eu não quero nada. Só quero ficar. Só que a minha sorte que eu já tava namorando. Mas tipo assim, fazia o quê? Duas semanas que eu tava namorando. Tá, mas então teve essa conversa. Ele falou, eu não quero isso, não quero, não quero. Mas antes de namorar. Aí eu confiei o coraçãozinho dele, graças a Deus. Aí ele pediu namoro. Aí eu descobri a gravidez, tipo, duas semanas depois. Gente, com três meses. Não, na hora que eu olhei, eu falei, pelo amor de Deus, eu tremi assim, ó. Você tava desconfiando? Você já tinha trocado uma ideia, tipo, tá atrasada? Não, não, não. Teve um sexo suspeito. Mas por quê? Eu tô... Pode contar. Porque o bolo de vou tirar antes. Não foi tão antes. Ah, mas a minha Tereza foi de... Vou tirar, vou tirar. Aí tirou, mas tava indo. Tchum, entendeu? Aí eu ia, acho que uma gotinha foi. Acho que vocês não entenderam, né? Aí eu falei, putz, não tô preparada, né? E eu tô anticoncepcional desde os 15 anos. Todos os dias, certinho, no mesmo horário. Ah, mas vou tomar a pílula o dia seguinte, porque eu não quero ser mãe agora. Não tô pronta pra ser mãe agora. Não, calma. Então você tomava certinho. Certinho. E ainda assim tomou a pílula e ainda se engravidou. Porque minha filha é muito forte. Amor, te chamava a pílula. A tua filha tava mais certa pra vir do que... Nossa, mas eu falo que a história me acolhida era pra ser. Tipo, era pra ser desse jeito. Eu acho que foi perfeito o jeito que foi. E hoje é um super paizão, né? Não, foi perfeito. A gente se descobriu, sabe? A gente se descobriu como pai, eu como mãe. E o nome Lua é por isso, porque ela literalmente transformou a gente, assim. Oh, gente. Fofo, fofo. Emocionante. Você queria ser mãe nova, assim? Sempre quis ser mãe nova, mas eu queria com uns 24. Porque minha mãe foi mãe nova. Desculpa, quantos anos você tem? 22. Você engravidou com 21, então. 22 e pouco. Tá. É porque a gente acabou de parir, fica assim, esquecido. É. Desculpa se a gente esqueceu a palavra. Primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, três mulheres recém-paridas, puérperas, como é que a gente vai concluir um assunto, uma frase, que você já falou várias coisas, que eu já pensei várias coisas, que eu já esqueci elas. Tá tudo bem. Entendeu? Tá, então esse é ótimo esse diálogo. Vamos falar, a gravidez do Francisco, então, foi super planejada. Foi. Porque os dois abortos que você teve foi antes dele. Foi antes dele. E aí, quando ele tinha quantos meses que você engravidou? Seis. Tinha seis meses, você engravidou da Tereza, não foi planejada. Não, não foi planejada. Agora, eu quero saber qual foi a sensação, porque aí deve ter sido mais difícil que o primeiro positivo. Porque, eu vou falar, transei esses dias, eu tô com medo, entendeu? Eu acabei de falar. Não, esse medo, você não tá entendendo. O meu, então. Acabou com esse medo. Gente, eu ia me colocar o Dio e a doutora falou assim, então, só pra eu saber, você não tá grávida mesmo. Eu falei, ai, vamos fazer um exame antes. Só pra eu saber, pra eu ter bem essa certeza. Gente, o momento de esperar o exame ficar pronto. Tive ansiedade. Então, o dela deu positivo. Como que foi? Nossa, gente, juro. E eu fiz esse teste com a certeza absoluta de que era um negativo. Só que, é porque eu tive ovário policístico antes. Então, eu já fiz cisto, já operei, já tive que tirar cisto. Então, pra mim, nada mais tava acontecendo. Minha menstruação tava atrasada, mas, pô, tinha acabado de voltar a menstruar. Tinha tido duas menstruações, né? Depois que eu parei. E aí, eu falei, não, não tem chance, né? Primeiro, não tava nem transando direito, né, gente? Seis meses depois, você ainda tá aqui, vamos marcar. Como é que é? Vamos voltar aí. Tô, tá, achei que era só eu. Mentira. Oi? Não, põe na agenda, juro por Deus. Tipo, hoje eu quero transar. Eu programo. Muito bom. Funciona, dizem que funciona. É bom ter uma rotina, você não te esquece, né? Já esqueci onde eu tava. Ah, é, calma. Ah, tá. Eu tava cuidando, né? Tava super cuidando. Não, de zero eu desconfiei. Era um domingo, o Renato tinha na padaria, comprar pão com mortadela pra mim. E eu fiz o teste, assim, só por precaução, porque eu já tinha marcado minha médica. Falei, ó, tá atrasado, deve ser cisto de novo. E minha médica, nem, tá minha médica. Ah, tá, então atrasou a menstruação. Atrasou. Do teste, porque eu marquei, tem que marcar, confirmar o horário com a médica. Então eu já vou tirar isso da cabeça. Fiz um xixi assim, tipo, não é, né? Já, quase jogando fora o negócio. De repente, grávida. Pior crise de pânico que eu tive na minha vida. Eu entrei, foi um pouco triste a cena, porque assim, eu literalmente tava sozinha em casa. Numa crise de pânico horrorosa. Eu falei, vou morrer. Eu bati a minha cabeça no box de vidro. E a casa era, não, 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 não. Porque assim, tive uma gravidez muito difícil, mas um repério ótimo. Eu tive um grande sofrimento, que foi relacionado ao trabalho. Acho que não só ao trabalho, mas assim, essa perda da identidade que a gente tem. Em qualquer lugar que eu chegava do meu meio de trabalho, as pessoas só falavam da Thayla Mãe, sabe? Tipo, produtor de elenco, diretor, enfim. Sempre nesses lugares, né? Afinal, né? Somos dois atores, eu e o meu marido. Você se culpava muito? Muito, muito. Porque a gente pai queria trabalhar, mas eu acabei de parir. Sim, muito, muito eternamente, né? Naquele momento, eu tinha acabado de voltar a trabalhar. Juro, na semana que eu tive as últimas reuniões, assim, pra acontecer um projeto muito maneiro e tal, não sei o que, né? Eu tava radiante, eu tava, uau, meu filho tá com seis meses, tá tudo certo, né? Maravilhoso, vai acontecer o outro trabalho. E aí eu descobri o grávida. Então, primeiro, foi a negação absoluta, né? Aquela dor do tipo, de novo, como, como assim, né? Como, como que vai começar tudo de novo? E o medo de acontecer tudo, as mesmas coisas que aconteceram com o Chico, né? A depressão que eu tive. Então, foi uma negação horrorosa. Então, desse não, 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 veio o surto, que foi literalmente um surto. E aí virou uma crise de pânico. E eu sozinha em casa. Não conseguia voltar. E eu tirei, eu tava de moletom, eu tirei a roupa. Nem sei se eu falo se isso é certo ou não. Eu lembro que foi uma intuição de sobrevivência, assim. Eu não conseguia respirar e eu tirei a roupa e detendo o chão gelado. No piso, né? Gelado. Pra ver se o choque térmico me voltava. Eu não conseguia, tava conseguindo me voltar sozinha. Foi horrível. Mas ali eu entendi. Enfim, eu já tava muito conectada, assim, com a minha fé. E eu juro, eu ouvi uma resposta, assim, em alto bom som mesmo, assim. Deus falando comigo. Cara, você não, cadê sua fé? Você não confia em mim? Eu sei o que é melhor pra você. Eu juro, eu ouvi em alto bom som, assim. Ele falando, você não confia em mim? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Confia em mim. Eu sei o que é melhor pra você. E eu juro, essa crise durou uma hora. A minha gravidez foi completamente diferente, assim. Eu não tive nenhum outro momento de dúvida. Nenhum outro momento de medo. A pediatra dos nossos filhos, inclusive, que é a mesma. Ela sempre fala. Acho que toda mãe merece uma segunda gravidez. Porque, a primeira, a gente tem tanta dúvida, tem tanto peso, tem tanta culpa. Tem tanta insegurança. E a segunda, você passa, assim. É uma coisa muito... Até, eu sei que você acabou de passar por um momento super, né, difícil. Mas eu acho que, ainda bem que era o segundo. Porque se fosse o primeiro, eu não sei o que... Não sei também. É muito difícil, né? O medo da primeira gestação, o medo de ser capaz, o medo de ser boa, o medo de dar conta, o medo... É tanto medo, é uma enxurrada. E eu acho que quem passa por um aborto... Eu também tive um aborto antes da Bia. Então, acho que como a gente passou por um aborto antes de dar certo, né? Você fica... Meu Deus, será que vai dar... Até parir, você olha o papel higiênico. Até parir. Pra ver se tem sangue. Exatamente. Até o dia de parir, eu olhei o papel higiênico pra ver se tinha sangue. É verdade. Mas eu tava perdendo. Deve ser um medo de ser... Uma ansiedade diária, não é? Sou muito medo. E você acha que se não fosse tudo isso que a Tereza avassou da cirurgia e tal, você teria mais filhos? Ou... Não, não, não. Eu tenho vontade de adotar. Eu sempre tive. Na verdade, eu nunca tive vontade de ser mãe, né? Caramba, eu também. Sempre tive vontade de ter um terceiro adotado. Adotar mais um filho. Ter mais uma gravação. Eu queria viver duas gravidez. Porque eu não consegui ter o parto normal, que eu sempre sonhei assim. Ainda quero tentar, sabe? Posso te falar? Tente, mas cuidado. Porque você ficava se frustrando tanto. Total. Eu me frustrei muito. O que aconteceu comigo? Eu tive cesárea e eu queria parto normal. Não idealize o seu parto. Porque se não acontecer, você vai se culpar demais. O que aconteceu comigo? É foda, né? E eu que... Doeu tanto. Eu tive dois. Os dois foram normais. Doeu tanto que eu falei, se eu tivesse o terceiro, se eu engravida sem querer, eu agendaria uma cesárea. E todas as mães que eu julguei, eu peço perdão. Porque assim, gente, doeu... Eu não sei explicar. Eu não sei. Mas você já teve a sua vivência. Já, por isso. Então, assim, agora você vai falar, tá bom. Vivi. Entendeu? Tô indo pra cesárea, entendeu? Nossa, mas é verdade. Que coça pra dar opinião, né? Coça. Porque é um assunto que, se deixar, a gente fica aqui 15 horas falando. E toda mãe acha que é dando a razão. O meu tá certo. E é sem fim, né? É sem fim. É um assunto sem fim. Esperamos aqui nesse programa, né? É verdade. Cada dia um episódio com um tema. Mas sabe o que eu acho que vai ser bom? Porque pelo menos a gente se desabafa. Porque, por exemplo... Bom, quando a gente vira mãe, acaba que a gente vai se aproximando muito mais de outras mães, né? Você tá vendo isso agora? Eu preciso de amigas mães. Ela falou, gente, eu só tenho amiga de rolê. Quero amiga mulher, amiga mãe. Nada, amiga de rolê foi tudo com Deus. Não tem mais nenhuma. Sério? Ai, juro. Sumiu. Pum. Fiquei grávida. Ah, que pena. Então eu não era amiga, de verdade. Com certeza. Eu tinha nenhuma. Os colegas do rolê, né? Tudo interesseiro. Nada prestava. Nada. Então, qualquer ano que vem isso aqui é verdade. Juro por Deus. Não pegou ninguém. Amo. Amo os recados. Mas é muito difícil isso, porque a gente passa a viver um mundo tão diferente. Pô, não é nos mesmos lugares. Eu não posso ir nos rolês que as pessoas chamam pra ir toda hora. Não é que, ai, filho não é, prisão, não sei o que. Realmente não é, mas eu não vou ir num lugar que, sei lá, às vezes eu não consigo aproveitar, que eu sei que é cansativo. A gente sabe que tem lugares. Não, tem coisa que não vale a pena. Por mim, eu não vou. Porque eu sei que eu vou me cansar, vou me irritar, vou me estressar, vou dormir tarde, não sei o que. Então, essas são escolhas que você faz, assim. À noite eu não sou mais menina, acabou. Meu filho tomou banho 8h30 e sou eu que dou banho sempre, todos os dias. Enfim, a não ser que eu não esteja em casa e que é raro. Sempre tô em casa. O que a gente faz, máximo, no final de semana, é almoçar fora. Entendeu? Que no shopping, assim. Tipo, que aí almoçar sem as crianças. Não, se for no shopping agora foi um evento. Um evento, juro por Deus. É, mas a gente vai sem as crianças, entendeu? Porque quando vai o passeio da criança, amor, é assim, é... Esse final de semana, a gente foi no parque lá, no bioparque do Rio, assim. Juro, não tá de chorar. Tá de chorar, porque a gente não levou o carrinho, porque o Renato falou, não precisa de carrinho. Duas crianças, naquele negócio gigantesco, eu queria matar o meu marido. Precisa de carrinho sim. Primeiro passeio. Não, gente, presta atenção nisso. Primeiro passeio. Primeira vez que a TTC saiu de casa. Ela fez três meses, tomou vacina de três meses. Era o primeiro passeio da neném. Pensei, vamos no jardim botânico. Aberto. Não, o negócio assim, pequenininho, passeio, saiu de casa a primeira vez, saiu de casa. Ele me colocou num zoológico. Num bioparque é um zoológico, ecológico, né? É responsável e tal. Mas assim, é um zoológico. Eu com um gigantesco, milhões de pessoas. Domingo. Domingo. Milhões de pessoas eu queria matar. Ter que atacar ele na Jala da Onça. Do leão. Calma aí, aí sem carrinho pros dois? Aham, eu no Canguru aqui, é 20 horas com a neném. Quantos graus tava? Gente, 65. Suei. No Rio de Janeiro. Ai, não. Que pariu. Não, juro. Meu marido é. Eu saí uma vez só com ele, tipo, só os dois. Uma vez. E agora eu não vou ficar o do rei leão. Mas eu ficava assim olhando a babá eletrônica e voltando. Olhando a babá eletrônica e voltando. Eu não consegui. Não, é desesperador. É o começo, né? É a primeira viagem, gente. Mas, ó, eu senti uma diferença que, por exemplo, agora eu... Bom, a Bia nasceu na pandemia, né? Então é meio que a parte, assim. Eu não tinha uma experiência de ter um filho num momento normal. Como eu tô ficando muito em casa, qualquer oportunidade que tem pra eu sair, eu quero. Ai, vamos almoçar? Vamos. Qualquer onde? Qualquer... Aqui na esquina? Vamos, eu quero ir. Ai, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qualquer lugar eu quero ir. E o Júlio, não. Acaba também que com dois filhos a gente divide. Ele fica muito... Ele teve que muito mais dar atenção pra Bia, né? Levar, buscar. Sim, sim, sim. Escolinha e tal. Em casa é a mesma divisão, né? Porque dá atenção pro Chico. Mas é que eu acho também que é difícil pro homem. Porque eles... Por mais que eles sejam ótimos pais, que eles sejam presentes, que eles sejam... É só a gente passa pela amamentação, pela questão do hormonal. É diferente, né? É, você falou que o seu puerpério foi tranquilo e que a gravidez foi mais difícil. Comigo foi totalmente contrário. A gravidez foi uma maravilha, assim. Foi muito gostosa. Curti cada momento. Agora, o meu puerpério eu fiquei meio fora da casinha. Eu fiquei meio... Mas você acha que você já saiu do puerpério? É, eu vou falar isso. Até quanto tempo dura o puerpério? A gente não passa? Dizem que é 45 a 60 dias, mas cada mulher tem o seu. Não, 45 dias quem inventou foi um homem. Foi, com certeza. Que não ia vir a vida, com certeza, absoluta. Porque é no Google, tá? Se você pôr no Google vai dar isso. Mas o Google é homem, com certeza. Com certeza. Não, puerpério dura muito tempo. A hora que a gente decidiu que parou, parou, gente. Oxi. Ah, então eu ainda tô, né? Tá, com certeza. Com certeza. Tufada do Parbite de Nova York. Aí ele, vai pra Nova York. Eu, como? O quê? Como? Fui sozinha, né? E fui, foi um respiro, assim. Foi bom pra mim porque eu consegui me desligar daquele lugar que tava me aprisionando com tanto, enfim, com tantos medos e tal. E na gravidez do Francisco, você teve a síndrome de help. Help. Como foi? Eu acho que é legal a gente falar um pouco disso porque... Eu mesma não sabia o que era. Descobri com você. Não fazia ideia. E não é muito falado, né? A gente só, parece que a gente só aprende se alguém passa por isso. Alguém passa. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu passei a minha gravidez inteira sem ouvir falar. Porque, assim, a gente não tinha diagnóstico ainda de trombofilia, que é uma das coisas que pode desencadear uma help. Sério? É, assim como a pré-eclâmpsia. A help é uma evolução da eclâmpsia, né? Então, eu não sabia ainda que eu tinha trombofilia e eu tive uma gravidez, óbvio, cheia de sintomas, né? Eu tive a depressão, que não teve nada a ver com isso, com a help, enfim, era uma coisa patológica. Quando eu tava com 33 semanas, eu comecei a ter contrações, eu comecei a ter umas dores e a minha médica começou a me assistir mais de perto. Exame o quê? Acompanhava a pressão? É, pressão. Então, a minha pressão não subiu. É exame de sangue, porque aí você vê a taxa do TGO, TGO e TGP, enfim, que é do rim, né? As taxas renais e tal. E aí começou a subir, 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 e todo dia subia mais, mais, mais. Aí começou a fazer outros exames pra ver se era uma hepatite, que são outras doenças que podem dar essas alterações no sangue, porque a minha pressão não subia. E aí nisso foi descartando, não é hepatite, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, o outro, bum, aí um certo dia, as minhas taxas, essas taxas que eu não lembro certinho quais são, desculpa. Elas dobraram, aí fecharam o diagnóstico de help. A quantidade de mulheres que tem trombofilina, sabem, é gigantesca, assim, eu não vou lembrar do porcentagem, mas é um número grotesco, assim, é gigante. Muitas mulheres têm, algum nível, algum tipo, tem mais de um. E no SUS, não tem, no pré-natal não tem esses exames, e a mulher só consegue fazer o exame de trombofilina depois de três perdas. Ou seja, você precisa engravidar três vezes, passar por três lutos, porque, né, só a gente que sabe o que isso significa. Que o exame de sangue. Que o exame de sangue. De sangue. Te dá um resultado. O convênio, meu convênio não cobriu. Meu Deus. O convênio passado por um aborto, o meu convênio não cobriu, tipo, pagar. É. Meu Deus. Então, assim, ou seja, é uma coisa muito privilegiada mesmo, das pessoas terem esse diagnóstico, sendo que, na minha cabeça, é assim, é um risco, ah, tá grávida, primeira coisa, ah, quero engravidar, primeiro exame, sei lá, faz um check-up geral, tinha que ter, gente. Como assim? Tinha que ter, exatamente. Porque, assim, é, realmente, eu tenho certeza que quem não aprovou um negócio desse ainda no SUS não são mulheres, não foram mulheres, porque, assim, só a gente sabe o que é passar por isso, e é muito louco. Não, realmente, não ser alguém que possa ser assistido. E eu tive a sorte de estar muito bem acompanhada, porque, assim, era mais um dia, e meu risco de vida, assim, era muito maior, né, tanto meu quanto do meu filho, porque eu entrei no centro cirúrgico tendo que escolher quem salvava, se precisasse salvar, quem salvava. Uma sala de CTI me esperando, uma de UTI esperando o neném. Nossa, assim. É isso, acho que, assim, eu tive, realmente, a sorte de estar muito bem assistida e de conseguir ver logo no início, quando, né, você pega bem no início e você salva, mas é algo que é pouco... Mas, calma, então, o sintoma foi? Cara, o sintoma não foi, não mudou muita coisa, mas o que mudou foi, realmente, a gente tava fazendo os exames, né, normais e rotineiros. Por isso a importância de um pré-natal, né? É, por isso a importância de um pré-natal. Então, foi, realmente, a sorte de estar sendo super acompanhada e já tinha te perdido dois nenéns, então, aquele cuidado todo. Tanto que, assim que eu engravidei de novo, a primeira coisa que ela pediu foi o exame de trobofilia, porque ela começou a desconfiar, depois de duas perdas, mas eu já tava grávida, enfim. Você não entrou em trabalho de parto, você foi mesmo pra fazer a cesárea por conta da síndrome de TEL. Entrei, eu cheguei no hospital mais um dia pra fazer mais um exame de rotina, e aí tinha virado essa taxa, tinha dobrado, tava mil, sei lá, o normal é cem e pouco, tava mil e quinhentas, e tinha dobrado pra dois. Quando você descobriu dela, quantos meses você tava de gestação? Quatro pra cinco. Ah, descobriu cinco. É, outro exame, que eu acabei de saber que, teoricamente, tem no SUS, foi aprovado agora em junho, coincidentemente, mas tem que, de novo, eu não sei exatamente quantas coisas você tem que passar pra você conseguir, tem que ser algo que o médico, você tem que ter muitos diagnósticos que você precisa daquele exame. E é o cardiograma fetal, o ecocardiograma fetal, que é o exame básico pra você ver o coração do seu neném, que também não tem no pré-natal do SUS, né? Você tem que passar por milhões de situações, problemas, ou sei lá o que, pra uma médica talvez falar, você precisa, sei lá, lutar pelo direito da ecocardiograma fetal. Tá, e aí você descobriu, e aí... E aí, descobriu e não tinha muito o que fazer. Ainda tem, bem, a primeira pergunta é, ainda tem chance de fechar dentro da barriga? Não, não tem, não fecha. Então, você já sabia que teria que passar pro procedimento em algum momento? Ou não? Mas, é, existe a chance de fechar depois que nasce. Como? O coração, o pulmão não funciona dentro da barriga, né? Não da forma como funciona fora com o oxigênio. Então, ele recebe oxigênio através da placenta, e quando sai, realmente o neném começa a respirar. Então, depois que começa a bombear esse sangue pro pulmão, e o sangue passa pelo pulmão e volta pro coração, existe alguma chance do próprio corpo, quando a CIV é pequenininha, do próprio corpo criar uma membrana e fechar essa CIV. Se for uma coisa pequena, e ali dentro você ainda não consegue ver muito bem, exatamente, o tamanho da CIV. Então, existia ainda uma chance de fechar, né? Só que aí, assim que ela nasceu, fez o exame, viu que a CIV tava lá, ainda tínhamos que esperar pra ver se ia fechar. Quando deu um mês, ele já falou, não vai fechar. Tá aqui, tá aberto, não vai fechar. Mas, a gente, vamos acompanhando que o ideal é o mínimo que se indica a cirurgia a partir dos três meses. E aí, quando deu dois meses, ele falou, é a cirurgia, não tem o que fazer, tem que operar logo. Até então, eu ainda tava, eu já meio que sabia, a gente já sabia, né, que ia precisar operar e tal, não sei o que. Eu não tava tão desesperada. Quando eu soube de como era, juro, eu lembro perfeitamente que foi um pouco parecida com a sensação química do tô grávida pela primeira vez. Positivo. Porque, de novo, aquela adrenalina que joga pelo teu corpo, assim, que você fica suspenso no ar, né? Parece que é mentira. Não sou eu que tô passando, calma. Eu, quando senti o positivo, eu fiquei, não é comigo, é mentira, não é possível. Eu também tive uma negação enorme, porque eu acabava de começar a namorar, sabe? Então, assim, agora, o caso do procedimento, eu acho que é mil vezes pior, porque você já tinha um amor pelo seu filho, você já sabia como era um amor, e o medo deve ser, porque, assim, você tá grávida, tudo bem, você tem medo de muita coisa, de ser mãe. Mãe não é fácil, mas de ver o seu neném passar por uma dificuldade é um medo muito diferente, é um medo muito, na minha opinião, pior, entendeu? E aí não tá mais dentro da gente, pra gente resolver, né? Proteger, né? E eu tentei muito, porque, assim, a minha médica, a partir de quando deu 36 semanas, ela já queria tirar. Óbvio que, no Fio, eu que decidi sozinha, ela, não, ela falou agora, então a gente vai ter que acompanhar diariamente. Tudo bem, mas vamos esperar, vamos esperar. Enquanto eu pude, eu segurei ela, porque com 36, minha médica falou, cara, não tá ganhando peso, vamos tentar fazer ela ganhar aqui fora, vamos tentar fazer ela ganhar aqui fora. Eu acho que foi muito Deus, assim, porque eu briguei, 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 e que bom, porque ela não ganhou fora. Então, olha que loucura, né? Eu não tinha ideia, gente, ela ali, cara, ela não ganha peso, não ganha peso, não ganha peso, vamos tentar. Quantos quilos ela nasceu? Dois, quatro, dois, dois duzentos e quarenta. E é isso, agora, eu fiquei curiosa, aquela, fiquei curiosa porque você falou que teve negação, em que momento a negação deixou de ser negação e virou... Ah, você não falou quando você descobriu que tava grávida? É, foi assim, eu fui fazer um, eu tava com muita cólica, quando eu tava no coito, tava doendo. E eu falei, por que que tá doendo pra transar, gente? Não faz de mim. Coito, eu não aguento. Agora eu descobri a palavra coito, né? Aí fala toda hora. Não, aí tava doendo muito, 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 doia, doia, doia. Eu falei, gente, é uma coisa errada aqui, eu já achei que era alguma coisa. Fui fazer um exame, aquele, tipo, um ultrassom intravaginal, assim. Transvaginal. Um transvaginal, isso. E aí, na hora que eu tava fazendo, eu dei uma bolinha. Uma bolinha muito pequena. Aí ela falou, pode ser um cisto. E aí, você vai menstruar? Eu falei, vou. Por coincidência, tava no dia que eu tô ali pra menstruar, acostumada. Falei, ah, não, isso aí vai sair, então, na menstruação. Ela falou, vai. Se a outra tá muito grande, tá muito inchado. Mas é porque vai chover sangue. Mas, pra eu te passar um tratamento da sua dor, que por coincidência, eu tava com uma infecção no canal, também. De nada a ver. Outra coisa lá, que não prejudicava o bebê. Ela falou assim, pra eu te passar um antibiótico, você tem que fazer o exame de gravidez, porque eu não posso te passar se você estiver grávida. Então, faz só, por desencargo. Só que eu já peguei aquele exame da bolinha, com a sensação que eu tava grávida. E parece que eu já sabia. A gente sabe, né? A gente sabe. A gente sente. Eu olhei e falei, foi aquele sexo. Tenho certeza. A gente sabe qual, eu sei qual foi também. Eu sei qual foi, mas foi muito amor. Eu sei, porque foi com muito amor. Eu me peguei na hora, assim, foi um negócio de louco. Então, o do segundo, no caso, a gente sabe que, de novo, não tava acontecendo com uma frequência. Então, é mais fácil dizer que não se cai, esse aqui, ó. Agora, do primeiro, a gente tava viajando, tava rolando muito, né? Uou, viagem em Tulum, né? Nossa. Inspirável. Tava bem maneiro. E eu sei o dia, sei a hora, sei qual foi. E na hora eu falei, ih! E aí, eu senti isso na hora. Eu falei, cara, aconteceu, foi agora, é agora, é agora. Foi, 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 ter certeza, não sei o que. Uma coisa de louco. E aí, eu falei, aí a gente, isso geralmente, eu falei, preciso achar uma farmácia, preciso de uma pílula do dia seguinte. Ele, como assim? Ele arrasado, ele, que? Como? Porque ele sempre quis, né? Tipo, como assim, pelo dia seguinte, você sentiu que ele foi, que? Eu, não, 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 agora eu não quero mais, agora não, agora não, agora não, pera, preciso me recompor. Foi difícil, não sei o que, não. Aí, eu falei, querido, hoje a gente vai jantar, a gente vai passar na farmácia. Aí, a gente foi jantar, a gente parou na farmácia, aí na porta da farmácia, ele, tem certeza? Beleza, e o dia inteiro aquilo na minha cabeça, né? Não dormi, né? Eu falei, ah, eu não, 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 falei, vamos ver, então. Não deu outro. Graças a Deus. Nossa, é, no meu caso. Deus, imagina. Não, no meu caso, eu tive uma negação total, assim. Mas o meu também foi, como que eu sabia do sexo? Primeiro, porque... Mas você foi fazer o teste em casa, não na médica. Calma, qual etapa, gente? Vocês querem saber da pílula ou do teste? De tudo. Então, calma. É. Eu soube do sexo porque foi, gente, porque assim, foi um sexo parado. Detalhado. Um negócio simples, que eu me arrepiei toda e saí esquisita de lá. Eu juro por Deus que eu saí esquisita, não tinha nenhum motivo. Foi só que eu saí assim, gente, alguma coisa aconteceu aqui. Foi um negócio... Eu acho que eu tenho uma coisa sensitiva mesmo. Aí, eu senti um negócio... Mais sensitividade, não. É, eu senti um negócio estranho. Aí, eu saí de lá e o próprio Eli falou, eu tentei a mensagem. Eu te engravidei hoje. E não teve um negócio, tipo, pá, assim, sabe? Teve um... Ah, ele falou isso. Falou, ele falou, tô estranha. Eu falei, eu também tô estranha. E aí, como que eu sei? Porque logo depois, no dia seguinte, foi tipo uma despedida porque eu ia viajar com a minha família por 20 dias. Então, 20 dias sem sexo, eu sabia qual que era. Aham. Entendeu? E foi bem aquele que eu tava estranha. Quando eu tava indo viajar, pegou o avião, eu falei, vou tomar por dia seguinte, meu Deus do céu, tô achando que ia acontecer. E eu tomei no aeroporto, comprei na farmácia do aeroporto e tomei antes de ir. Fui, voltei, ele pediu um namoro, passou umas duas semanas, eu comecei a sentir essa dor, essa cólica que eu comentei. Fui fazer o exame, deu a bolinha. Pra chegar na minha casa, o Elin já tava morando comigo. Aí, pra chegar na minha casa, eu passei na farmácia antes, eu já cheguei falando assim, olha. Fui fazer um exame, deu essa bolinha, pode ser um neném, não sei como fazer, vou fazer o exame agora. Aí ele, então vamos fazer, aí eu, pra fazer, vou fazer amanhã, porque o primeiro xixi do dia é o melhor, eu tava com muito medo. Eu já sentia. E ele tava junto. Mas peraí, ele só falou isso, só tipo... Super de boa, e ele nunca quis ser pai. Aí ele, não, vamos fazer o exame, ele tava muito seguro. Aí eu falei, eu até achei estranho. Aí eu, não, não, vou fazer amanhã, porque o primeiro xixi do dia é o melhor. Aí você tá louca, eu não vou conseguir esperar até amanhã, eu não vou dormir, eu não vou viver. Vamos fazer agora. Comprar 25 desse, você tá louca? Não, vamos fazer agora. Aí eu, então só vou jantar. Vai me tentar me atrasar. Atrasar o momento. Aí eu fui lá, jantei, vou beber uma água, pode ter xixi e tal, né? Bebi uma água, fui fazer xixi. Gente, foi coisa de segundos, foi... Aí eu... Eu olhei, eu olhei pra ele. Ele tava escovando o dente, mó de boa. Aí ele, não, nesse período, homem assim, né? Homem, tá nem aqui pra nada. Escovando o dente, mó de boa. Aí eu... Aí eu olhei pra ele, não conseguia falar, tô grávida. Não conseguia verbalizar. Aí eu falei assim, pega a caixinha. Aí ele, como assim? Eu falei, compara. Porque ele não sabe ver positivo. Ele não sabe ver positivo, sabe? Tipo, que é mais, que era, que era, tava grávida e o menos que não era. Ele não entendeu. Aí ele, como assim? Na caixinha tem na frente. E você não conseguia falar, e você mandou olhando na caixinha. Muito bom. Aí eu fiz assim, entreguei, falei, olha, a caixinha dele ficou assim, ó. Um tempão, assim. Grávida, olhando assim, né? Aí eu, tipo, saí do vaso sem me limpar. Muito bom. Aqui a gente já sabe que VTUBE faz xixi em frente a eles. Ah, não, total, cocô e tudo. Não, a gente já sabe também que, porque tomar banho ela nunca foi, né? Também, não gostava muito. É, eu tomava banho também, eu não sou muito fã. Agora, já não sabia que não limpava. Não, não, não. Mas eu tava grávida. Eu tava grávida. Tá bom. Não, não, desculpa lá. Certo. Aí eu ajoelhei no chão, assim, ó, igual o filme. Eu fiz minha cena, né? Aí eu ajoelhei no chão e eu, meu Deus, não, não. Começou o não de negação. Aí eu verbalizei, né? O grávida não, mas o não... Eu só saí da negação quando eu me dei conta que o que eu sempre quis, que era ser mãe, ia acontecer. Mesmo que não for o momento que eu planejei, eu sinto que foi Deus que planejou, entendeu? Tipo, ele sabia o que era melhor pra mim. Nunca na minha vida que eu imaginaria que a Eulia ia ser um filho. E hoje eu não consigo imaginar a gente sem construir uma família. Então eu quero ter dois, eu quero ter três, eu tenho que duvidar, eu quero ter quatro. Porque eu tô me sentindo muito feliz assim. Claro que isso é agora, né? Depois que eu tiver o segundo, eu vou... Não, mas amor, se você já tá feliz, assim, num puerpério ou um recém saído do puerpério, se você teve essa sorte de sair tão rápido, né? É, é. Amor, eu não tenho dúvida de que você vai ter mais aí uns neném. Não, eu quero muito, assim. Eu quero adotar, eu quero viver pelo menos umas duas gravidezes, assim. Eu tenho muita vontade. Eu acho que eu me emancipo ser mãe mesmo. Ah, mas eu acho que tem isso, né? Tem muito isso. Minha família é muito pequena. Então eu sempre falei, ai, eu quero ter vários filhos, vários filhos, vários filhos. E aí, você tem o primeiro... Assim, pra mim, a experiência também foi ótima. Eu não tenho que reclamar, lógico, não romantizando, mas já romantizando um pouco. A minha experiência, eu tenho muitos privilégios. Tenho uma rede de apoio gigantesca. Tenho, assim, não tenho o que falar. Lógico que a gente passa por dificuldades, passa. Mas, é... Consigo tirar o melhor disso, até hoje, assim. Só que aí vem o segundo, você consegue... Você começa a ver que você tem que dividir sua atenção. É muito difícil. E é muita coisa. E aí chega uma hora, você fala, tá, calma. Mas, assim, tô dividindo minha atenção. São os dois filhos, a casa, o cachorro, o trabalho, isso aqui. E eu? E eu? Aí chega uma hora que você não tem tempo pra você. Não, amor, o eu não existe. E depois você vira mãe, o eu vira lá no, né, no scafundó. Décimo quinto lugar. Décimo quinto lugar. Só que... Aí quando eu percebi... Não, gente, mas calma. Uma hora vai passar isso. Aí depois do segundo filho, eu acho que a gente se culpa menos também, né? Tipo, tudo bem. Tá aqui, tá confortável. Tá bem alimentado, tá bem. Eu ia muito perguntar isso pra vocês, que tiveram dois. Porque, assim, eu me culpo demais. Desde que... Até antes que eu nasceu. A culpa é uma coisa que eu tenho problema mesmo. Não, amor, você descobriu ali o grávido embaixo de você. Culpada. Culpada. Essa coisa de... Nasceu o segundo filho, de você que dá atenção pro primeiro, deve ser uma culpa triplicada. Porque você tem que conseguir lidar com... Eu tô... Né? Eu vou ter mais um como que é, gente. Gente, olha, eu tô passando por um momento bem delicado, né? Nesse momento. Porque, inclusive, meu neném foi pra uma psicóloga pela primeira vez. Um com um ano e oito meses. Olha que legal. Não, mas eu acho que é fofo. Não, é fofo. Mas eu acho que é fofo. Ele é maravilhoso. Mas eu acho também incrível. Não, é complicado. Por quê? Primeiro, teve a gravidez. Ele se... Bebê ainda não consegue ver o baile. Ele é muito pequenininho, né? Então, ele já entende ali. Tem uma energia. Já saca. Já passava uma mão na barriga. Ele entende, obviamente, de outra forma. Assim como se... Não consegue se expressar direito o que tá sentindo, né? Aí, beleza. Aí, o neném nasceu com um problema. Então, assim, assim que ela nasceu, realmente, todo o tempo a energia era médico, era exame, era hospital, era... Vira aquela coisa que é... Virou a Tereza e ponto, né? Sim. E ainda teve a vinda pra São Paulo, dez dias longe de casa, dez dias longe dele, numa fase super importante. Então, assim, ele... Eu voltei pra casa, assim, ele tá... Não quer comer, se tá que não chama a cabeça, em tudo que é lugar que ela para, ele começa a bater a cabeça, bater de machucar mesmo, assim, sabe? Uma auto-punição, uma coisa... Pra chamar atenção, né? Pra chamar atenção e de se punir ali. Enfim, minha analista trouxe várias possibilidades e tal. Então, assim, e agora ela fala, não, agora se esquece a TT, em outras palavras, né? Você precisa dar atenção pra ele, tipo... E como que faz, né? Pra ontem. Porque a aneia é muito pequena. Não, e é... Demanda muito, assim... Você postou isso nos stories, né? Que você postou e falou assim, nossa, como assim dizer mais atenção pra Bia que pro Caio? Eu super entendi o que você falou. Tipo, o Caio demanda uma atenção, mas a Bia ainda consegue lembrar mais das coisas, né? É, é memória isso, né? É a ação total da criança. Total. Eu super separei, assim, eu entendo que agora o Caio precisa de mim, ele precisa do leite, ele precisa estar bem alimentado e ele precisa estar bem higienizado. E precisa dormir. É isso que ele precisa. A gente tem uma babá que ajuda, então, assim, o que eu faço? Dou mamá, fico com ele, enquanto a Bia não tá na escola, quando ela tá em casa, eu fico com ela. Eu dou mamá pra ele e já entrego pra babá, ou já entrego pro Júlio, já entrego pra minha mãe, já entrego pra minha babá, pra quem tá lá em casa. É, enquanto ela tá em casa, porque ela fica só de manhã em casa, né? Aí, a hora que ela tá na escolinha, aí eu fico... Eu já ia me culpar. Mas, não, é super difícil. O que que eu pensei? De manhã é Bia, a tarde Caio, e a noite... E a noite, os dois, entendeu? Porque se um tá chorando de lado, o outro tá chorando do outro, amor. Ah, com certeza. E os dois estão juntos em casa? Eu acho que eu não parava três, então. E eu chorando junto? Dois. É, e a gente chorando junto. A gente chora junto. Vá, que lá em casa é assim. Eu não choro, eu me culpo também que eu choro. Tipo assim, amor, que é essa quebrada. Às vezes eu brinco no meio. E eu vou pra aquele lado. Meu Deus. É uma loucura. Oh, meu Deus. E aí, batata. Tipo, o Chico começa a gritar, a Teresa começa a chorar. Assim, é... Porque assim, ela escuta o neném chorando, ela chora. E assim como, às vezes, o Chico chora de ver ela chorando. É uma... Ó, a Bia fica pé da vida quando ela acorda com o cara chorando de madrugada. Ele me acordou! Mentira! Ai, calma, filha, calma. Ela chora ainda, não. E ela me acorda também. Eu também tô aqui. Eu vou ter que dar o peixe, tá? Meu peito vai cair. E bota ela. Não é? Não sei se eu consigo acordar sozinha com ele. Aí ela... Será que eu consigo acordar sozinha com ele? Eu botei uma poltrona do lado da minha poltrona. Pra ela também ficar ali enquanto eu dou mamá. Então ela tem um lugarzinho dela lá no quarto cá. E ela ama. É o lugar dela. E aí, às vezes, ela acorda de madrugada. Ela fala, não, eu quero que você vá me fazer dormir. Aí eu, tá bem, mas eu preciso dar o peito. Eu não quero que você dê o peito pra ele. Ele é chato. Ela começa. Aí eu, não, filha, calma. Ele não come. Aí tem toda aquela explicação, né? Mas olha, a diferença... Ela espera... Dela conseguir verbalizar isso, né? Total, total. E de um bebê que não consegue. O Chico tá com... Aí atraso de fala. Atraso de tudo, assim. Ele não fala nada ainda. E aí a gente foi pro mapa de diata psicólogo, sei o que não. Então eles falaram, cara, nada mais é do que o trauma. Eu não sei se é porque eu sou casada com humorista. Mas, assim, o que a gente faz é levar tudo muito leve mesmo. Dando risada. Tipo, a bia se joga, bate a cabeça. Mas é um dom. É, eu procuro levar pra esse lado, assim, de... Eu tô risada, assim, cara, vai pra fala. Mas eu te acho uma mãe muito forte. Uma hora. Eu te acho uma mãe muito forte. De verdade, não, de coração. Eu acho que você é muito corajosa. É, não, a forma como é que ela tá falando de visão... Não, isso aqui, isso aqui é assim. Nossa, eu ainda... Ela consegue, é muito forte. Pra mim é muito mais estabelecido, é isso demais. Nossa, a mim é um dilema ainda. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de, por exemplo, eu deixar a Lua dormir no quarto dela. Fechar a porta pra babaleta, onde que sai. Eu não consigo. Acho que é a mãe que não era viagem, né? Você falou pra mim, não, eu consigo, tipo assim, entender que faz bem pra eles também. É porque eu não conseguia dormir com a Bia. A Bia, quando nasceu, ela ficou, acho que, quatro dias dormindo no nosso quarto, no bercinho do lado, porque eu não conseguia dormir. Ela fazia um... É, não dorme. Olhava. Ah, só assim. Não, alguém dorme, né, pros primeiros dez dias, não tem como. Só que depois que ela foi pro quarto dela, que eu via pela babaleta eletrônica, eu dormi a noite inteira. E ela também, entendeu? Então, eu falei, o quê? Nunca mais. E aí, ela ficou no quartinho dela, tanto que até hoje ela não gosta de dormir em outro lugar. E o Caio, a mesma coisa. Dorme no quartinho dele, no bercinho. A gente sempre olhando a babaleta eletrônica. Mas entendo também que tem gente que não consegue, né? Eu não consigo, gente. É muito único mesmo. É, não. Mas mostra muito, tipo assim, se você é forte. O Chico não tinha... Não, com certeza. Essa sua divisão... Não, porque de manhã é um dia, tá? De noite, o marido, né? Vai ser isso? Meu Deus. Tem essa também. Ah, tem essa também. O que é o marido? Ah, o marido... Ah, a gente se lembrou. Não, mas você também foi muito forte. Dez dias que você passou, né? Não, gente. Dez dias que foram... Juro. Você fala dez e dez. Dez dias que foram... Um mês? Seu relato foi muito... Foi muito emocionante. O Eli chorava de sono. Eu gravei ali... Eu gravei antes... Eu gravei no dia, eu falo, né? Eu gravei no dia que eu fui no médico e descobri que precisava, que era urgente, como era. Eu gravei aquele vídeo naquele dia. E o Renato falou, você tem certeza que você vai apostar hoje? Pensa aí. O vídeo é seu, a vida é sua, não tem problema nenhum, mas... Pensa se não é um momento de... Eu falei, cara, mas é porque eu senti muita vontade. Não, eu sentia muita vontade porque eu tava tendo tanta resposta realmente ali de Deus mesmo, assim. Tava tão... É, com certeza. Mas tava tão numa outra dimensão e foi tão forte que eu falei, eu preciso dividir isso. Tudo bem, pode ser mais pra frente. Mas foi... Aquele relato eu gravei no dia mesmo que eu descobri, assim. Ô, Thayla, e o que que... O que que você aprendeu com isso, assim, depois da cirurgia da... Tá, tá. Eu sou... Da Tereza. Eu sou muito outra pessoa. É muito... De verdade, assim. É um clichê... Eu sinto a sua energia diferente, sabia? Você ressignificou a questão da maternidade? Totalmente. O tempo com os meus filhos. Assim, o tempo... O tempo de qualidade com eles é muito diferente. É, eu acho que eu fui uma das pessoas... Uma das, né? Tantas mulheres que... Conhecida na maternidade por reclamar ou por falar a verdade. Que pra mim não foi fácil e muitas coisas não foram fáceis, outras foram, enfim. É... É muito diferente quando você... Ou quando você perde, né? Quando a gente perdeu antes, mas você não tem ainda a noção, a dimensão daquilo. Agora, quando você quase perde. É... É... Óbvio que num outro patamar, porque a gente tá falando de filho, mas é sempre aquela história de você dar valor depois que você perde, ou quando você quase perde. Só que pensa num patamar... Ainda mais no futuro do filho, porque a gente tá falando de um filho. Então, assim... Então, assim... É uma coisa de louco, assim. Eu não consigo... Eu vou falar alguma coisa ruim, assim. Eu não consigo mais... Não sabe, assim... Literalmente, é difícil de falar qualquer coisa. Não dá. Não sai. Não sai. Não sai nem... Tudo, tudo... Quando eu vou falar, às vezes, o Renato, eu tô muito cansada. Teve alguns... Uns dois dias depois da cirurgia que foram muitos exaustivos pra mim. Que eu dei uma chorada. Tipo, eu tô muito cansada, muito cansada, muito cansada. Só que, assim, eu não conseguia nem verbalizar o tô muito cansado. E aí, depois você fala, cara, tudo tem um propósito mesmo, assim, né? Nada nessa vida, por acaso, assim. O propósito tá... Talvez a gente não entenda. Não é no nosso tempo, do nosso jeito. Mas, assim, tudo tem um propósito muito gigantesco, né? Assim como eu vi claramente a minha relação com o Renato sendo transformada depois da primeira perda do neném. A gente já tinha uma relação maravilhosa. A gente já se amava, já era casada e tudo mais. Mas, assim, depois que a gente perdeu o primeiro filho... O segundo, né? Porque o primeiro a gente nem sabia e tal. Ah, descobri e tal. O segundo que a gente comemorou. Que a gente comprou roupinha e tal. E aí, depois, o segundo, quando a gente perdeu, essa criança, nossa relação mudou completamente. Então, você vê de novo que tinha um propósito ali, daquela dor de passar por aquilo, né? E ela, com certeza, transformou tudo, assim. Ai, tá... Eu amei! Muito obrigada, eu também. Essa mão vai vir muito lenta. Ai, eu amei, gente. Eu quero fazer mil, trilhões de programas desses. Gente, é muito bom mesmo. O tempo passa, o tempo voa. Que foi passando meia hora, meia hora. É muito bom, né? Falar sobre maternidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Por todos os relatos. Por tudo, né? Muito obrigada por ter topado vir aqui falar com a gente. Nosso primeiro programa. Obrigada por ter muita merda, muita sorte, né? Em outras palavras. Com certeza. Que vocês arrebentem aí. Que a gente consiga realmente fazer essa rede de apoio, né? Pra esse momento tão importante, tão delicado, né? Que é dado na vida da mulher. A gente precisa muito estender a roda e acolher. E pra gente finalizar, dá uma dica pra mãe que tá lá, assistindo a gente lá em casa. Que tá passando por isso que você passou. Qual das? É verdade, qual das coisas? Qual dos desafios? Acho que o mais recente da cirurgia da TT. Porque acho que é uma coisa que muitas mães passam, né? De ter um filho ali tão pequeno, passando por uma cirurgia. Ou passando por alguma síndrome, alguma outra coisa mais grave. E que tá nesse turbilhão, que tá no meio do turbilhão, sabe? De meu Deus. Tá. Tá, tá. É uma coisa muito particular, né? Porque aí eu vou voltar pra minha fé. Assim, é... E seja ela qual for, né? A sua fé, assim. Mas assim, eu sei que se eu não tivesse sendo carregada, abraçada, acolhida pelo meu Deus, da forma com que eu fui, eu não sei como eu teria passado. Eu não sei como. Então assim, seja lá qual for a sua religião. Enfim, assim, acho que o cuidado espiritual pra vida é essencial. A gente arruma tempo pra terapia, a gente arruma tempo pra tudo. E a gente, quanto mais o tempo passa, mais o tempo fica acelerado, né? Que a gente vive num tempo muito acelerado. Eu vejo, principalmente nós, jovens, assim. Jovens nem tanto, né? Não sou mais tão jovenzinha. Mas os jovens cada vez menos dedicando o seu tempo ao espiritual. E aí você vê uma geração doente. Você vê uma geração de ansiosos, depressivos. Vou dar essa dica pra quem tá passando por isso agora. Mas eu acho que é pra vida, assim. É cuidar muito, olhar com carinho e se dedicar pro espiritual. Porque nós somos espírito, né? Nós somos espírito. O espírito sai, isso aqui é uma massa. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é... O bicho leva. Então, assim, eu acho muito importante cuidar do espiritual. Se eu não tivesse um espírito alimentado, eu não sei como eu teria passado. Teria passado, provavelmente teria passado. Mas, assim, como eu não tenho ideia, assim. Talvez você teria passado, mas não teria te deixado uma lição que nem deixou, entendeu? Não teria aproveitado a lição, não teria entendido a lição. Não teria sido muito mais sofrido, muito mais dolorido, muito mais difícil, assim. É o que eu falei, eu passei bem, assim. Eu fui bem, eu fui forte, sabe? Teve um dia da cirurgia que eu ainda baqueei um pouco. Fiquei ali, né? Impossível, não senti. Mas eu fiquei bem, assim, sabe? Até comparando com o meu marido mesmo. Eu passei bem comparando com as pessoas ao meu redor. Estavam mais desesperadas do que eu, sabe? Então, eu acho que é uma dica pra qualquer situação. Óbvio que pra essa fez toda a diferença. Mas acho que cuidar do espiritual. Obrigada. Muito obrigada. E parabéns, sua família, por tudo. Conte com a gente também. A gente lá. Te espero lá, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, amiga? Eu amei, eu também. Já quero mais. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Nos comentários. Quem querem, né? Que a gente traga aqui de convidados. E também comenta o celular pra você desabafar aqui no comentário que faz bem, entendeu? É verdade. Coloca pra fora. Coloca. Engravidei agora. Coloca aqui. Lembrando também do QR Code aqui, ó. Na tela. Que tem um precinho especial de B.all Baby pra vocês, tá? Clica aí. Escaneia o... Não vai perder que vale a pena, pelo amor de Deus. Escaneia o celular, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!